Música Está começando mais um Trocando Ideia e hoje recebendo o João Simão, que é do Barbatux. Tudo bom, João? Tudo bem. Tranquilo, prazer receber você aqui. Prazer, é todo meu. Eu queria começar até com uma citação, né, do próprio Barba, que criou o Barbatux, e aí a gente começar a nossa conversa por aí. Ele diz que a percussão corporal não é a grande solução ou uma magia, mas um tonto de encontro que falta entre várias linguagens. É isso mesmo, né? O som corporal está para além dessa questão da linguagem que nós temos, em português, ou seja, qualquer língua? Com certeza. Eu acho que ela é a primeira forma de comunicação entre os seres humanos, antes da linguagem mesmo, né, do idioma. Os tambores também faziam bastante essa função, né, às vezes de comunicação entre tribos, né, e aí você tem uma tribo aqui e outra a uma longa distância, e aí essa questão do ritmo e da comunicação, ela é primordial, assim, é o primeiro instrumento do ser humano foi com certeza o próprio corpo e as formas de se comunicar com ele, né, nas primeiras... não sei, né, qual seria a primeira... um oi, né, um uga, deve ser a primeira palavra, né, qual seria, como foi o primeiro som, né, dessa história lá atrás. Então, eu acho que é um desafio para a gente, até, enquanto professor de percussão corporal, né, como que a gente, nesses diferentes lugares do mundo, adapta a nossa ação pedagógica para um determinado público, que aprende um certo idioma. Então, a nossa ideia, às vezes, é tentar fazer uma oficina o tempo inteiro, só que sem falar nenhuma palavra. Como seria esse desafio, né, de... Isso não é fácil. Bom, vamos... não é fácil, né, e a gente faz esse exercício mesmo, de tentar fazer uma oficina sem deixar muita palavra acontecendo, sem usar em excesso a palavra e fazer as coisas sem serem entendidas pelo corpo. Isso tem a ver um pouco com a sua pesquisa também, porque, na verdade, você começou de um ramo diferente, você foi para a capoeira... É verdade. Mas que também tem a ver com som, corpo, ritmo... Totalmente. Você sentiu essa sintonia? Foi aí que começou? Eu senti. Foi muito interessante. Em 1994, parece, já faz bastante tempo. Eu estava no colegial, no ensino médio, e tocava violão, já fazia aula de violão desde a infância, e eu conheci um amigo meu que tinha um irmão mais velho, e esse irmão mais velho fazia Unicamp e conhecia o Barba na Unicamp, só que eu ainda não conhecia o Barba, e isso era em 1994. E aí, ah, faz Barbatux, você já faz Barbatux? Ele mostrou isso aqui para mim. Aí, isso, olha, quase mais de 15 anos atrás. Aí eu falei, nossa, Barbatux, que legal. Então, vamos fazer um pouquinho, uma brincadeira antes de existir o grupo, antes de existir uma escola. Na época que o Barba ainda brincava com os amigos disso, ele tinha muito de juntar uma turminha e brincar dos sons, fazer algumas brincadeiras, alguns jogos musicais com o corpo. E aí, aos poucos, conhecendo a capoeira, conhecendo o mundo da percussão também, que a capoeira te leva para o berimbau, te leva para o tabaque, te leva para o pandeiro. E aí, deixei o violão um pouco para conhecer o berimbau, o pandeiro, a tabaque, outros ritmos brasileiros, acabei entrando num balé folclórico, como dançarina e percussionista. Fiquei durante uns 4, 5 anos trabalhando em cima dos ritmos brasileiros, das danças tradicionais do Brasil. E isso foi uma grande escola de formação para mim. Então, eu acabei entrando no grupo por convite do Barba, até por conta dessa história que eu tenho, de conhecer as coisas mais populares do Brasil, os ritmos, as coisas dos tambores mesmo, que tem essa raiz aí incorporada na nossa cultura. E aí, a gente, aos poucos, começou a fazer mais ensaios, mais ensaios, até que ele convidou, você vai entrar no show de estreia do disco, o seguinte é esse. Eu falei, nossa, vou entrar. Ensaiei bastante, fiz toda a preparação. E aí, em 2002, foi o ano de lançamento do primeiro CD do grupo. E aí, eu já estava desde 2002 também. No dia que o grupo lançou, no ano que o grupo lançou o primeiro CD, eu entrei, ensaiei as músicas e preparei o show de lançamento desse primeiro CD. Aí, depois que eu me formei em educação física, eu atuo em São Paulo como percussionista corporal no Barbatux. E também conheci uma professora na faculdade de educação que me convidou para fazer um mestrado lá, na Unicamp, que eu tenho também como tema, pesquisa da percussão corporal. Então, você já segue essa linha enquanto pesquisa, mesmo acadêmica. É, enquanto pesquisa acadêmica. Então, formado em educação física, agora já na faculdade de educação, pensando nas questões também de arte e educação, para pensar mais aprofundadamente na percussão corporal, na sistematização dessas coisas. Como promover do lado educacional, na formação de multiplicadores, na sistematização desse conteúdo, porque em todo lugar que a gente aparece oferecendo oficinas, eles perguntam, mas então, uma apostila, um recurso didático para a gente poder também ajudar a multiplicar essa linguagem com os nossos alunos. Então, o público é muito interessado nessa questão de aprender, mas também multiplicar. E é o que a gente muito quer. Você estava falando um pouco dos sons brasileiros, dessa interferência, inclusive, que tem a ver com a sua pesquisa. Essa sonoridade brasileira, que a gente fala e clama muito por ela, ela facilita esse trabalho de pesquisa do som corporal? Tem a ver essa coisa do ritmo? Facilita essa multiplicidade até dos ritmos brasileiros? É, acho que a questão da musicalidade brasileira, ela é... No Brasil, a gente tem muitas regiões, né? E muitos sotaques, muitos ritmos, muitas... É um país continental, né? Então, coisas que às vezes você encontra no Nordeste, aqui embaixo você não vai encontrar. E é uma porta de entrada boa para você trazer a percussão corporal como uma forma de musicalização e como uma forma de sistematização e aprendizado da cultura brasileira, dos ritmos brasileiros, da musicalidade brasileira, com esse contexto da música, dos ritmos, das tradições brasileiras. Alguns momentos, a gente coloca, olha, a gente vai ensinar um funk, por exemplo, né? Ó, o funk, o rock, como é que são esses ritmos, né? O que a bateria faria que o nosso corpo pode fazer no funk e no rock? Vocês tentam, então, fazer isso. Vocês separam os instrumentos para produzir com as diferentes partes do corpo. Exatamente. A bateria, principalmente, né? E os instrumentos de percussão, como os tambores, a gente classifica aqui como corpo, né? O bumbo fica como peito, chimbal, a caixa, a mão, e aí transferir os ritmos da bateria para o corpo. Então, a gente ensina o samba, o funk, o baião, o maracatu. Então, dentro do módulo 1 de oficinas que a gente classificou, o módulo 1 como um primeiro contato, a gente passa por esses ritmos, né? Baião, samba, maracatu. Então, baião, por exemplo. Ou uma própria variação. Então, dentro desse ritmo, a gente pode criar novos ritmos com uma certa variação. Mudando o timbre, o baião aqui pode ser feito aqui. Então, de acordo com os ritmos, a gente vai trabalhando as diferentes formas de produção. Então, só no baião a gente pode fazer... Na coxa e no peito. O baião, só no peito e estalo. Baião na boca. Baião na voz. Então, isso... Os ritmos brasileiros, eles podem auxiliar muito a gente na exploração e nas formas de produzir ritmo com o corpo em diferentes partes, né? Às vezes na boca. Eu sou muito marcados, né? Às vezes aqui são muito marcados. Eles têm essa clareza. Eles têm essa clareza e ajudam muito a gente a interiorizar, a incorporar, literalmente, alguns conceitos musicais, né? Como tempo e contratempo, como pausa, começar a introduzir conceitos musicais num segundo momento para as pessoas começarem a internalizar alguns conceitos e após essa incorporação, essa internalização, a gente dá os nomes. Mas a gente faz um caminho inverso um pouco. A gente primeiro faz e depois explica. Alguns momentos em aulas a gente geralmente vem a explicação e aí a gente vai fazer. E às vezes a gente, como é o caminho pelo corpo, vamos deixar o corpo entender alguns conceitos. Por exemplo, entender o que é tempo, entender o que é contratempo, fazer o tempo e o contratempo na palma e depois explicar, olha, isso que a gente acabou de fazer é um exemplo de que pode ser o ritmo e a marcação do ritmo no tempo e no contratempo. E esses conceitos aos poucos vão entrando nesse processo de musicalização que pode ser o corpo como primeiro instrumento antes de partir para o piano, para o violão, para a guitarra, na infância. Isso era a minha dúvida. Então ele pode surgir, o som corporal pode ser uma porta de entrada para alguém que acha que não tem condição de tocar nada, um piano, por exemplo. É, é um primeiro contato mesmo. Ele percebe que tem essa capacidade. É, uma primeira forma de musicalização, né? Então, alguns preferem fazer uma percussão corporal, por exemplo, para melhorar alguma execução de um instrumento diferente. Por exemplo, a questão rítmica com o instrumento melódico é diferente da questão rítmica com o baterista. Então, você vê no público de oficineiros, quando vem um baterista e quando vem um guitarrista, eles têm diferentes approachs, né? Eles têm diferentes formas de se relacionar com a percussão corporal. O baterista, ele vai ter uma facilidade e o guitarrista vai ter outra. Por exemplo, em relação com o som que eles já têm. Eles já têm, né? E isso pode influenciar a execução deles no próprio instrumento. Às vezes, pode sentir uma dificuldade, o guitarrista pode sentir uma dificuldade rítmica na hora de fazer a nossa oficina. Em contraposição, o baterista pode sentir uma dificuldade melódica, uma dificuldade de tentar produzir algum som com a voz, fazendo alguma melodia. Às vezes, os alunos que não tocam nenhum instrumento também podem ver que não necessariamente ele precisa tocar alguma coisa para fazer o nosso curso. Você estava falando da questão da coordenação motora, que melhora, né? E eu acredito que seja, então, de certa forma, até terapêutico. É um trabalho que pode beneficiar dessa forma. É sim, é verdade. As pessoas não necessariamente precisam fazer música para ser... Não precisa ser músico para tocar ou para explorar o corpo como um instrumento musical. Então, é uma questão de convivência, uma questão de hábito, uma questão de procura, de vontade interna mesmo de fazer isso. E isso, com a prática, a gente percebe, né? A questão da coordenação motora, da lateralidade, se você pensa na distribuição dos sons, na questão da simetria, se você bate um pé mais de um lado ou baixo do outro, tentar alternar, né? Como a gente pode pensar em trabalhar sempre os dois lados do corpo, né? Para não ficar privilegiando uma mão ou a outra. Principalmente com crianças, a gente vê, assim, essa questão da exploração dos sons. Às vezes, elas trazem mais sons do que os adultos, né? É uma fase que gosta muito de explorar o som, mas na hora de colocar eles em ordem, eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, para cada faixa etária, um pouco a gente tem essa adaptação. Mas a criança tem mais liberdade? Tem. Ou menos preconceito em brincar com isso? Elas têm mais liberdade, têm menos preconceito em emitir o som e mostrar, às vezes. Tem também a questão do lúdico. Quando a gente começa a conversar com ela sobre os sons que o mundo tem, que não necessariamente um som corporal precisa ter um ritmo fixo. A chuva, por exemplo, a gente pode ensinar a chuva mudando as palmas, fazendo palmas diferentes e a chuva ficando forte e fraca. E isso pode ser um instrumento também lúdico, de contar histórias para as crianças. E elas vão acompanhando e vão aprendendo os sons, ao mesmo tempo que ajudam a gente a sonorizar essa história, por exemplo. Vocês fazem isso com o público, inclusive. A gente faz isso com o público. O nosso show é bem interativo. Tem um momento, principalmente no meio do show, onde o Fernando, o diretor do grupo, vai sozinho na frente, a gente ensina alguns sons para a plateia, toca com a plateia. E aí algumas outras pessoas entram, outras pessoas do Barbatux entram no palco e a gente divide a plateia em algumas partes e começa a fazer uma orquestra, como se um grupo fosse uma parte da orquestra e um outro naipe. E em alguns momentos também, dependendo do show, a gente chama no final para uma improvisação, as pessoas sobem e a gente fala olha, tem que ficar alguém na plateia também para ver. Porque todo mundo aqui em cima não cabe, mas às vezes chega a subir 40, 50 pessoas, a gente faz uma improvisação com todo mundo. É interessante pensar nessas coisas de interação com o público, até que ponto. Você pode estar interagindo no seu lugar, não é obrigatório ir lá. Tem gente que pode estar participando sentada ali, simplesmente. Tem gente que, não, para mim não é suficiente ficar sentada. Eu quero ir lá e quero participar do palco também. Mas é instigante mesmo, né? É engraçado, o espectador vê um monte de gente tocando, fazendo música, sem nenhum instrumento. No mínimo ele vai se identificar com aquilo e falar, opa, eu também tenho. E aí quando você coloca uma interação com o público, quando o Barba chega para interagir, já vem com muita vontade, eles já aparecem, já tem um diálogo muito interessante com o público. Então isso é muito gratificante. A gente, em todo lugar que a gente vai, a gente tem uma participação com o público muito interessante, tanto na hora de ensinar os sons, quanto na hora de produzir uma música no final. Então a gente convida algumas pessoas e a gente faz uma música com eles em cima do palco e tal. É bem interessante. Inclusive uma vez a gente terminou o show e veio uma pessoa em Brasília, veio um professor lá, convidou a gente para assistir uma coisa. A gente saiu do teatro, fomos ao hall e tinham várias crianças tocando, percussão corporal. E ele era o professor delas. E essa história, ela cresceu. E hoje é um instituto, chama Instituto Batucar. Eles têm uma ação em cima da pedagogia, uma ação educacional muito interessante. E eles têm um trabalho com percussão corporal lá, que é direcionado para jovens, de uma cidade satélite, a 40 minutos de Brasília. Super interessante. Um trabalho muito bonito de percussão corporal, que vale a pena conferir. O nome do grupo chama Batucadeiros. Eles tocam algumas músicas nossas já. E acho que são as crianças que eu já vi, as menores que eu já vi, que tocam percussão corporal. É uma turma de uns 20 a 25. Deve ser emocionante. Muito emocionante. A gente voltou lá dois anos depois. Só que aí, em vez de ter 6, tinha 20. Eles tocaram no palco para a gente. E aí o povo começou a chorar, ninguém acreditou no que viu. E é uma coisa que pegou, contaminou mesmo. É uma coisa que contamina. É bem interessante essa ação primordial que o Barbatux tem de transmitir, né? A linguagem da percussão corporal. E o Barbatux é uma linguagem, né? Por isso que a gente gosta de acompanhar, nos lugares que a gente vai fazer show, que tem uma oficina no lugar, sabe? Para sempre as duas coisas caminharem juntos, assim. Então, é muito diferente para um público ver o Barbatux depois de ter feito uma oficina. Ou, ao contrário, também é interessante. As duas ordens são interessantes. Elas acontecem de diferente. Às vezes, uma pessoa nunca viu o Barbatux, viu o show. E aí, no dia seguinte, vai fazer a oficina. Como é diferente de uma pessoa que nunca viu e chegou, né? Que só está instigada pelo que ela viu. É. E aí, a oficina instiga a ver o show e, às vezes, o show instiga a fazer a oficina. Então, a gente procura sempre colocar, né? Nos lugares que a gente vai, a possibilidade de fazer uma apresentação e ter uma oficina também. Beleza. João, o tempo é sempre curto. Um monte de coisa que a gente tem para conversar. Mas é muito bom conhecer mais de perto essa pesquisa, que isso é mais interessante, né? Que leva a um resultado tão bonito que é esse trabalho do Barbatux. Que legal. Parabéns pelo trabalho, Vinho. Obrigado a você. Obrigado mesmo por vocês. Outra grande ideia fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto